Oi, meus amores, tudo bem com vocês, gente? Então, meus amores, quero indicar aqui no início desse vídeo, né, o canal da Josi Alves, tá, gente? Ela posta vídeo de dona de casa, rotina de dona de casa, tá? Tem vários vídeos lá legais e ela tem, gente, 90, eu acho que é 98 inscritos, tá? Vamos lá ajudar ela, dar uma focinha a ela, vamos lá, hein? Hoje, nesse dia internacional das mulheres, um beijo pra vocês, tá bom, gente? Um feliz dia das mulheres aí pra vocês, né? Internacional das mulheres. E vamos lá dar esse apoio aí, essa guerreira também? Então, vocês vão lá no canal dela que eu vou tá deixando o link na descrição aqui do vídeo, tá? E também fiquem sabe no primeiro comentário, eu vou deixar o link, fiquem sabe aí pra vocês clicar aí lá, se inscrever e coloca lá a hashtag pela baianinha. Eu vou deixar também aqui, ó, um print aqui pra vocês verem, tá bom? Pra vocês verem um pouquinho no canal dela. Bye, bye. Bora agora comer, que é o melhor, né? Que a baianinha gosta de comer, é isso mesmo. Comer e comer. Meus amores, gente, ó. Bora comer, gente? Olha que delícia. Ó, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Gente, picadinho de mamão, olha que delícia. Picadinho de mamão verde, ó, refogadinho, ó. Hoje, vou comer cenourinho, uma beterrabinha cozida, salada, franguinho, arroz. Minha salada aqui não pode faltar e o molho lambão. Uma cervejinha, porque mandei pegar ali agora, né, instantinho. Bora, gente. Ai, delícia, ó. Gente, eu sou a louca da salada, né? Gostaria no frango, ó. Tá maravilhoso, ó. Eu abri agora. Ei, o cara frente assim, ele quer no cartilho, não quer no cartilho termosa. Pera aí, gente. 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 A tia era de calcinha box, mas é temosa, gente. Se a gente ir pra cá de novo, você vai ver o seu. Minha onda vestida. Hum! Vou tomar banho de estante, né? queira isso aqui, ó. Pra aí, oficina. Hoje, gente, eu não quero farinha Tá muito bom pra Olha o raposo E aí, nego Dê pausa aí, gente O raposo tá me dando aqui a cerveja Ele encheu tanta barriga que não aguentou Não foi, nego? E aí, nego, tava gostoso o cortar de mamão? Que maravilha, viu, gente? Pense no negócio Bom Maravilhoso Vai dar pra tu ver Tanto de mosca Gente, aí tá tendo mosca aí Porque aqui tá infestado de mosca Não sei que diacho é esse Você sabe de algum remédio aí? Deixa aí no comentário aí Pra gente exterminar essas danadas É, é engraçado que eu limpo mesmo, né? Eu já tenho a limpa E ela fica assim, assim Ela fica Há muito tempo, não sei Lá na rua eu não vi essa mosca, não Mas aqui A gente só come assim, viu? Não é rápido Não vai ficar com comida na boca Jogando pra lá, pra cá, não É, botou Escorregou E brucutuc Né, nego? A comida na minha boca Entrou e escorregou E fez brucutuc Não sou, não Não estou focalizando comida na boca, não Ai, que delícia Hum Olha o pescoço da galinha Gente, mãe, uma vez matou Quando eu era pequena Assim Faz a adolescência Também matou a galinha na roça Deixou a galinha morta Abelha Virou as costas E quando voltou Não achou mais Olha o marconho ali É marconi? É? Engraçado, gente Eu botei comida pra marconi Marconi comeu Tá desde cedo triana ali Agora que eu reparei a roupa dele Viu como eu reparo a nossa pessoa? Ah, tá Foi em casa Voltou Tomou banho Mas o perfume nos Nos pentei Não consegui falar nada Gente, o raposo vai sair agora Eu vou dar pausa E volto com vocês Porque eu vou mandar ele comprar Um negócio aqui pra trazer Ó Ó, gente Voltei E é que eu voltei Estou conversando mais o raposo aqui na porta Sobre discutindo aqui o remédio Que a gente vai comprar Sobre a camisa de pressa Pra ele aproveitar A viagem só E trazer, né Tudo já E fui comer Não esqueci Hum Ó Bebi o resto dele Agora bebi a minha Não quiser falar que eu bebo que fala Eu mudei tomar outro banho Depois da comida Gente, eu estou comendo de colher Hoje, né Por causa da Quer dizer, eu estou comendo Meio que colher Meio que limão, né Não é por cada Não dá língua de ninguém, não Estou comendo de colher Hoje que eu mesmo Eu quero comer Porque eu não botei farinha Vocês veem que tem uma comidinha molhadinha, né Aí, ó Tá rindo? Ô, Cone 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 Oi Será que dá quantos minutos daqui lá? Daqui até o centro Será que dá quantos minutos, de moto? Oi Dá quantos minutos? Oi Será que dá quantos minutos? Quando você sair daqui eu tenho que lembrar a Galega Para lá levar o negócio lá Entendi A Galega vai estar esperando lá em frente ao regional Vem que eu sou melhor o regional Se você não sabe Aí ela quer saber o que sair daqui E quer saber mais ou menos quantos minutos Para poder lá Porque ela está no trabalho Ela vai sair do trabalho Para ir lá ligar Não, Cedinho É o seu fluxo do trânsito Como está, entendeu? Uns cinco minutos Eu acho que ele morra mais rápido Também, né? Não, sei lá Eu nunca chutei para ir para chutar assim não Para fazer de novo Até o centro Você já fez, não, né? Não existe, não sei lá Uns cinco, então Por aí Gente, o vinho está indo na Lá naquela Galega Aquela Galega sempre, né? Ia na minha casa Está até marcando que ela vinha aqui Vamos lá porque eu fiz um pedido De uma sandáia Ela estava vendendo a sandáia para as amigas dela Daquela sandáia havaiana Que é toda personalizada Aí eu comprei uma, setenta reais Tem mais que eu comprei o mês passado Uns seis quatro setenta Fica cinco setenta e cinco Aí A amiga dela faz em Minas Aí a galera Sempre faz o pedido para cima Para as colegas Quando quer, né? Aí quando está vindo Não ia lá para cá atrás Aí veio a gente lá e trouxe Trouxe para mim Para ela A gente está lá para ir buscar A gente também Tem umas coisas A gente tem uma choupinha Que eu comprei Já tem, ó Um tempinho também A gente está chegando Ó, chegou, né? Chegou lá na casa da mãe do raposo Chegou lá Aí a gente vai buscar Agora não se bota Que é mais rapidinho Talvez eu mostre no outro canal Talvez não, não sei Já tem um vídeo pronto Para o outro canal O destante Eu vou soltar Quando eu sei que não soltar essa aqui A gente vai estar subindo Outro também Para soltar Que é onde eu preparei O frango E o confé de mamão Para vocês se puderem ver É só digitar aí Casinha da Baianinha Tá bom, gente? Outra coisa Eu não posso deixar De encerrar o vídeo, né? Acendo já para vocês aí Um feliz dia das mulheres, né? Hoje é dia internacional das mulheres Guerreira forte aí, ó Muitas mulheres aí que Correm atrás mesmo Feliz dia das mulheres, gente O raposo Olha, tem muitas mulheres Mesmo porreta Muita mulher que é pai e mãe Ao mesmo tempo, sozinha Se vira Vai atrás, né? Aquelas também que não é pai e mãe, né? Que tem seu marido também Mas que faz o seu papel fundamental De mãe, né, gente? Então Só um forte Pra só falar que a gente é frágil A gente não é frágil, não Só que sou frágil Quem der, hein? Não Então Para vocês aí, ó Todas vocês aqui que me assistam Como eu gravo esse vídeo no almoço, né? Então provavelmente vai sair lá Após três horas da tarde Mas eu espero que vocês tenham tido um dia abençoado, né? De muita paz De muita luz Que vocês aí Conseguem a conquistar Cada um dos seus desejos De seus sonhos Seus objetivos, né? Gente, fala para Deus na frente A gente olha para Deus na frente E vai Né? Estou bem feliz Dia das mulheres também Com a minha sogra Minha cunhada Minha cunhada Minha irmã Minhas amigas Né? Fora da internet Com a minha mãe Todo mundo Com a minha filha Ah, gente Agora eu vou jogar aqui, ó Essa mesa aqui está, ó Essa mesa estava lá fora Lá a gente reciclou Estava colocando umas peças Umas talbas Hum É um desafio que me lançaram Vai ser um bom tempo Tem uns meses já Tem uma pessoa que falou para mim Falou no comentário Que ia me desafiar A fazer uma segunda Acho que o nome é seu Uma segunda sem carne No prato E eu falei que ia fazer Eu tinha esquecido hoje Me lembrei Será que eu consigo, gente? Deixa aí nos comentários aí Será que eu vou conseguir comer Minha comida para todo dia sem carne? A pessoa falou que ela sem nenhum tipo assim Não é só carne Não tipo Sem nenhum tipo Bye bye, meus amores Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Fui Beijo para cada um de vocês Minhas gatas Mães vilão Beleza Mães vilão BAL